Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando esse vídeo aqui agora Davi, ele deu uma saídinha Não se assuste com a porta batendo Davi deu uma saídinha, mas daqui a pouco ele vai estar aqui E daqui a pouco nós vamos estar fazendo a nossa caminhada, né? Às vezes a gente não está fazendo todo dia, mas o médico receitou para me fazer a caminhada Nós iremos estar mostrando um pouco da nossa cidade Então, acompanha o vídeo Olá pessoal, será que vai chover hoje aqui? Gente, não sei se você está com esperança de chover, tá vendo? Eu não sei se vai chover, mas vamos na fé, né? Gente, nós já estamos aqui na rua, né Davi? Davi está fazendo hora ali E ele está querendo gravar vídeo para o canal dele, né Davi? É gente, daqui a pouco em breve estreia, viu? Ele está falando assim que ele não quer pegar esse vídeo, não quer utilizar esse vídeo, não? Não, eu quero não Porque ele está falando assim que eu vou roubar, eu vou ficar com os inscritos dele Sendo que os inscritos que ele tem é tudo meu Não, não é para gravar agora não Eu vou mostrar o cavalo Vai mostrar o cavalo, gente Então aqui, o templo que estava nublado, já não está nublado mais Será que ninguém não chega no cavalo? Não sei se dá para vocês verem Mas gente, olha o cavalo Nós ainda não estamos em um lugar de caminhada Você não, é o outro Gente, olha o cavalo, gente Bom gente, nós já estamos aqui Toda hora esse vídeo é cortado, né? Mas nós ainda não chegamos em um lugar de destino, né? Mas nós vamos passear um pouco e fazer vocês conhecerem um pouco da cidade Davi está falando de um tal, de dois caras em uma moto, né? Vai aqui, vem aqui e pega meu celular, né? Aí eu falo, ah não, fica com o Davi Deixa meu celular para trás Não é, Davi? Não, mas o meu tá trinitado, eles gostam do celular Ah, é melhor o de Davi mesmo Não, mas eu estou falando que é para ficar com o sei Meu celular está sendo muito importante Os minutos com Deus para os vlogs Antes de vocês estarem gostando do vlog Se inscreva no canal Perita a luz Se inscreva no canal Deixa seu like Comenta bastante Aqui na minha cidade é assim, ó gente, ó O povo só tem cachorro O povo só tem cachorro Eu sei que vocês nunca viram caminhada de chinelo Mas eu faço com chinelo Aqui é assim, né? Aqui os vizinhos criam os cachorros Mas o dono mesmo, né? Não está nem se importando Resumindo, né? Aqui, além de você ter cuidado do seu cachorro Você cuida de cachorro dos outros Ali já está latindo atrás da gente E se você ainda dá um passo a mais Eles vêm xingando você ainda E aí, Juan? Eu tenho 30 de março Não aconteceu nada, você está vendo? Gente, é medo de 30 de março Isso que a gente tem que cair tudo no meio da rua Estou vendo nada disso Até agora você caiu, morreu Todos vivos e salvos Debaixo da graça ali Ali, gente, já tem uma assombração ali Ai, não dá uma vergonha de gravar na rua Estou fazendo Se você tiver coração Vocês vão deixar um like aí Davi está pedindo um autógrafo aqui, gente Quer dizer, dando um autógrafo, né? Mostra aí, Davi Gente, eu nem sei Vocês vão virando o celular de cabeça para baixo Então é isso, gente Parar de falar aqui Senão o vídeo vai ficando grande Olha, gente Olha, gente A casqueiragem É meio para ali Está vendo? Aqui tem mais buraco Ai, ai Nem sei o que falar Pera aí Para de levar os outros Vai que tem alguns direitos autorais Boa tarde Estou gravando para o YouTube Tá ligado? Ô, meu Deus Está ligado Meia que precisão tem, né, Juan? Dá um sorriso aí, Mel Dá um oi para eles, Mel Então é isso, gente Vai ficar mais fácil Vamos gravar Tchau É isso que o seu irmão também É o YouTube, né, Davi Está gravando aí com o YouTube, né? É isso aí, gente É melhor, né? Como diz, mãe É melhor estar gravando um vídeo Melhor estar fazendo uma live Que ir fazendo coisas que não estão gravando Sua mãe deve falar isso também para vocês Olha aí, gente Olha o solzinho Aqui é um tempo muito aleatório Para de gravar, Davi Aqui, gente É um tempo muito aleatório No mesmo tempo estava chovendo Cadê o sol? Mesma hora que estava chovendo Já está Temos de ser atropelados na rua, né? Na mesma hora que estava chovendo Já está um solzão quente Gente, minha boca está roxa É um chup-chup Só tem corante e açúcar E colocou uma aguinha para o meio Leite nunca passou perto Espero que o dono da mercearia Não veja eu gravando esse vídeo Já está pinchando E o problema aqui É que parece que o povo assim Aqui não tem muita leitura Olha o tanto de escola que tem Mas parece assim Não jogue lixo aqui Parece que aí que joga mesmo, não é? Aqui tem umas casas bonitas Eu nem vou mostrar a placa do carro Mas ali, gente, olha Está vendo? Dá para ver a igreja? Deixa eu voltar aqui a câmera É isso aí E vamos mostrar algum ponto da minha cidade Aqui, gente, olha Está escuro Não sei por que essa câmera é assim Não está ligada o flash Olha Sua mãe sempre vai dizer essa frase Eu morava Quando eu morava aqui Só tinha mato Para de gravar Não vou gravar os outros Gente, olha que gracinha Vou tirar até umas fotos ali Davi vai estar lendo o nome da igreja Leia, Davi Leia Gente, olha aqui Igreja Igreja presbiteriana Gente, está no sexto ano Não sabe nem ler Que igrejinha bonitinha, olha Olha, que bonitinha Já já que eu pego uma mudinha Acabando de falar que o dia está o quê, Davi? Eu falei que o dia está muito estranho Davi disse que o dia está muito estranho Desceu o 31 de março, né? E eu já acusando aqui os profetas Mentira, gente Isso é mentira Hoje é um dia bom de Deus Gente, olha o tanto de mato aqui nesse lugar Olha o quanto mato 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 Nesse lugar Olha o quanto mato Olha o quanto mato Olha o quanto mato Nesse lugar É mato ali É mato lá Mato lá na porta Mato lá de fora É tanto mato O Juan parece estar beijando mel ali Olha, gente, que lugar bonitinho para tirar foto É, estamos aqui perto da escola municipal Tira uma foto aqui, Juan Juan Vem tirar foto, gente Vamos tirar uma foto aqui Vou gravando o nosso tirando foto Eu estou bem Vamos tirar uma foto, gente Eu estou bem Então, gente, vamos embora Ah, parou de gravar E eu estou fazendo careta aqui Bonito, não é? Ainda faz careta Gente, estou construindo uma coisa bonita ali Nem sei o que significa Parar de gravar aqui, gente Porque alguns ambientes aqui são perigosos Ai, gente Aqui dá um pouco de medo assim A gente está aqui nesse mato aqui Daqui a pouco já gruda uma cobra na perna da gente E a gente já fica sem o que fazer, né? Ali, gente, ali era um parque, ó Ali é um... Quer dizer, é um parque ainda, né? Só por conta da pandemia Gente, sem contar isso A gente está sem máscara aqui Mas é porque aqui não tem ninguém Eu sei que a gente não pode olhar para esse ângulo Mas... É ruim de gravar Minha voz vai ficar aparecendo Como se eu estivesse assim Com a máscara É lógico, né? Aqui, ó, gente Ó, que lugar bonitinho Ali, gente Ó, que lugar bonito É bonitinho, gente Eu não posso entrar lá dentro Porque serei um clandestino Vão, Davi Vem, não? Vão, gente, vão Aqui está na onda roxa E os bonitinhos aqui, né? Os bonitinhos ali Que eu não posso ficar com máscara Está sem máscara Tanto casa aí no Brasil Tanta gente morrendo E como vocês estão É bom que esse vídeo Eu já vou marcar a prefeitura de Bocaiúva Como você sente, senhor? Estando sem máscara? Não sei E você, Davi? Como você sente aí Tando a máscara no queixo? Isso daí vai te proteger? Não Máscara não protege ninguém, né? Que protege é Deus? Olha, Davi falou pouco Mas você falou até bonitinho um pouco Eu vou pregar Prega aí, Davi Gente, Deus Moveu na cruz pra nos salvar Amém Glória a Deus, Luan É isso aí, gente Gente Máscara não salva ninguém Isso aí é o que dá a andar comigo, né? Máscara não salva ninguém Verdade O que salva é Deus É verdade Você crê, Pedro? Crê Aqui, gente, ó Bonitinho, pá Então, pra que você tá andando sem máscara? É Porque é pra empresa Não Você tá vendo? Baixando Sejam bem-vindos A nossa cidade Vamos ler aqui a placa Gente, Pedro Sejam bem-vindos Mas Sejam bem-vindos Parar de gravar coisa que não é da minha conta Já recebo uma multa aí E já não sabe o que fazer Gente Nós não somos renargar assim Mas nós iremos ir numa casa que é uma lenda Ai, gente Que casa bonita que tem aqui, ó Desculpe, senhores dessa casa Mas eu estou gravando O YouTube verá a sua linda mansão Gente, ó Late na gente, ó Ai, gente, parar Os cachorros ainda morrem Dá uma mordida no brasagem E nunca mais larga Quem já assistiu o pica-pau Sabe o que eu estou falando Desculpa, gente Ai, gente Parece que ouviu uma criança gritando Você escutou? Ah, só me dá a ver Tem uma menina ali Diga oi pro YouTube Inscreva no canal Pedro Vitor Ai, gente Que lugar bonito Só dá um medo, não dá? Ai, já estou sentindo até a batedeira Ali, ó, gente Ali é uma casa abandonada, ó Deixa eu limpar vocês aqui Ali, gente É uma casa abandonada Aqui, irmão Eu achei Sabe nem a hora que você está com fome Aqui? Uh, é mesmo? Ai Vai que me mata Por causa do meu telefone, velho Que não vale nada Ai, gente Eu vou embora Ai, gente Ô, gente Eu não estou brincando Eu estou falando sério Tchau, gente A gente brinca e tudo Como diz mais Ai, gente Brinca com moto Ah, Davi Você é um monso Cidadão Mas lógico que é um cidadão Ai, gente Ele virou ali Acho que até ele Sente medo dessa casa Ali, gente É uma casa abandonada Só tem rabisco e Aí, gente É dois andais Gente Tá maior que a minha Acho que ninguém mora aqui É de assombrado Ali, ó Minha casa fica ali Minha casa é essa aqui do lado Minha casa é essa aqui do lado Minha casa é essa aqui do lado Hora de filmar a casa dos outros E eu estou tendo essa pausa aqui Grava eu para desgravar os outros É para gravar eu É para gravar eu Deixa eu falar aqui É para gravar eu É para gravar Davi E Davi grava Eu estou tendo essa pausa aqui Para você se inscrever no canal Deixar o seu like E é isso aí Bora para o vídeo Se hidrate Que gosto ruim Olha aqui Nossa, eu não sei como que eu mancho minhas roupas Segui gente, beba bastante água Tem um milhão de seguidores Só cutucar Uma cena ali que me impressionou É nós estamos fazendo caminhada Que o menino coloca a máscara Como se ele fosse algum fiscal da lei Né Mas esse vídeo foi um amigo lombriguento O homem pediu um tiquinho de água Beber o vídeo quase todo Vou parar de gravar ali Vou colocar a minha máscara Porque tem um menino Que tem um homem ali Essas pessoas não entendem Não dá até raiva Acho que são donas da cidade, né Gente Oi Esse que você é muito conhecido Gente Davi Você acredita? Gente Olha a inocência desse Juan Mel tava Mel tava quase comendo uma carne Da beira de um açougro Com um chiclete de onça Por aí Porque algumas carnes aqui da cidade Você arranca o dente Você arranca o dente Mas você não consegue comer a carne E tá quase dando pra mel Uma carne Vai que tá temperada Pros cachorros de rua, né Porque nessa cidade é assim, né Eles Eles dão Às vezes veneno Pros cachorros de rua, tadinho Estamos aqui na padaria Gente Gente, eu entrei na padaria E saí O tempo já tá escuro Eu fui entrar na padaria Gente Eu nem vou mostrar não Dois reais Eu só dou esse pãozinho E aqui é uma das cidades pequenas, né Não era pra trás Eu ia cantando lá em cima Da maior altura aqui na rua Acho que ela percebeu Que eu tava indo gravar Às vezes passam umas pessoas cheirosas Eu nem só faço assim, ó E eu já sinto o cheiro Tava tendo pessoas cheirosas aqui Gente Vou andar pra falar com eles, ó Eles tão mandando pra sair Alco, não é perfume, não Ai, gente Vocês não vão saber O que tá acontecendo Aqui é um ring light, ó Mas tá escurecendo E além de tudo Tá chovendo Coloca o toque em triste Editor, coloca lá Vamos lá, gente Tchau Olha, gente O lugar Nós temos que andar por ali Tudo, ó Para de gravar os outros Gente, eu sempre quis trazer Vocês aqui do YouTube Pra vir pra cá Ai, gente Esse desejo tá se realizando, ó Dá um oi, gente Gente, aqui tá escurecendo Se não fosse um ring light Bem que eu falei Traz um ring light Ai, gente Tem gente Ó, dá pra fazer Fazer Eu tô caindo A roupa se chega suja em casa Ninguém sabe por quê, né Ui O Juan falou perdeu Eu já ia jogar o celular no chão Como se nada tivesse acontecido Se fosse no Rio de Janeiro Para de falar besteira Para de falar besteira Esse canal é de família É um canal de família, sim Isso é muito bom aqui, viu Aqui, ó, gente Vocês veem o tamanho disso aqui? Ah, dá pra construir assim Mil casas Ah, não, exagerei Acho que dá pra construir aí Umas dois mil Cada vez dá gerando mais, né Não vai dar pra nós fazer Caminhada na outra pista, não Porque, gente Já tá tarde Ainda tá querendo Ameaçando chover Mas depois eu vou trazer Um vlog melhor aqui E... E com menos tempo Essa enrolação E... Porque aqui, gente Nós decidimos Da última hora Nós já veio tarde Uma hora nós vem aqui De manhã cedo Ou quase escurecendo Fica melhor Tá tão bom Não dá vontade Nem de embora Para ir de noite Parece que a caminhada Assim fica melhor Aqui escureceu tão rápido Assim É por causa de estar em chover Deixa eu mostrar aqui Ali, gente Ali tem umas pedras Oi, Davi Dá um oi De novo Para de fazer esses gestos Dá um oi, Davi Davi disse que tá muito Offline por esses dias Então é isso, gente Ali, ó Ali Já tá construindo uma casa Oi, ciclista Temos levar um murro Chegou com a boca sangrando Em casa Ninguém sabe porquê Aqui vai ser uma casa Agora é um motoqueiro Vou falar assim Oi, motoqueiro Gente, nós já estamos indo embora Já Os memes aqui, gente Tô suando Tô suando Quem lembra desses memes Já sabe, né? Ah, pessoal Estamos aqui na caminhada Não estamos? Vamos Aqui é só a primeira fase Tô suando Oi, gente Eu tô fazendo Muito aleatório Aqui Vamos ver Eu vou dar uma cambalhota Que vocês nunca viram Dando Portal Portal Isso aí, profissional Ai, eu não sei fazer O bicho não sabe Portal, hein Juan Pra nós Ele morreu Morreu Faz aí de novo É o barro É o barro Segura aqui Não Parece que é escarangueixo Segura aqui Eu vou ter O barro Davides vai fazer Da logo Lá vai o varão Ah, eu pensei que ia fazer mesmo Dá um oi, Mel Olha, gente Que dilatação de cabelo É o da Mel Gente, mas vai ficando por aqui esse vídeo E Deus abençoe vocês E sorria sempre E nós estamos aqui todos os dias Tanto com o Minuto com Deus E um dia ou outro, né Eu vou estar trazendo Eu vou estar trazendo vlogs, né Juan? Se vocês gostaram de Juan Já deixa like aí Que eu vou trazer ele mais vezes Mas se não tiver Você já sabe, né? Você nem vai aparecer mais aqui E Davi é muito desnecessário, né? É igual que é dia Juan não tem patrocinadora Pra que Davi foi falar isso? Ninguém até hoje sabe E é isso, gente Ficando por aqui E até a próxima Tchau